Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todos sempre. Amém. Paz e luz da parte do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz, o amor, a harmonia, a presença real de Deus esteja na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu coração, em todos os seus atos, em todos os seus dias. Amém. Paz e luz da parte do Senhor Jesus. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, Deus nos ama de uma tal maneira que Ele nos deixa e nos dá a liberdade de escolhas, de caminhos, de alternativas que nós possamos achar que é certo e segui-las sem nos impedir. Apesar de ter nos dado e nos criado com as suas mãos, o olheiro que faz e modela o barro e cria daquele barro um ser semelhante a si, é o que nós somos e nos dá o sopro da vida, o seu sopro nas nossas narinas e nos dá a vida. Se foi com o sopro de Deus, nós temos esse dentro de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, eu comparo, entre aspas, Deus com os nossos pais, que nos nos educa, nos mostra os caminhos certos e os errados. Diz, nunca vá por esses caminhos errados, que você vai se dar mal. Muitas vezes desobedecemos aos nossos pais e fazemos aquilo que eles tantos nos ensinaram e nos mostraram para que não fizéssemos, mas nós, como os filhos atemosos, vamos lá e fazemos. E vamos crescendo. E queremos criar asas, como dizia e diz ainda minha mãe, mas na minha infância ela falava muito. Vocês estão pensando, já estão criando asas, né? Deixa eu cortar as asinhas. E na verdade, nós dissemos, quando eu completar 18, ficar de maior, as coisas vão ser diferentes. Eu já sou de maior, posso fazer o que quiser. E no mundo é nada. Enquanto estivermos na casa dos nossos pais, nós temos pura obrigação, respeito e principalmente amor, que deveríamos ter eternamente pelos nossos pais. Deveríamos obedecer. E não vai mudar em nada, porque enquanto estivermos na casa deles, as regras e as ordens são deles. E para o nosso bem, não é nem dizer que é simplesmente porque eles querem, não. É porque é correto e é certo. A mesma coisa se eu estou na causa de alguém, por uma visita, alguma coisa, e me hospedo na casa de alguém, eu não posso exigir. Eu sou simplesmente um hóspede. Que tenho essa graça de alguém me hospedar e eu vou exigir? Não. Tem que seguir as regras da casa. Que é que eu goste ou não. A mesma coisa na casa dos nossos pais. Mas nós queremos fazer e desfazer. Mas as regras vão continuar as mesmas. Agora, quando eu, você, saímos de casa para a nossa casa, aí sim. As regras são as suas. Você faz o que quiser. Estando certo ou errado, vai dar dor de cabeça para os seus pais? Vai. Porque vai envergonhar se fizer algumas coisas erradas? Vai. Mas aí o problema é seu. Vai assumir suas responsabilidades. Porque ensinado foi pelos caminhos do bem, mas preferiu pelos caminhos errados. E assim é o nosso Deus. Hoje na liturgia fala, nós temos, ai de quem, derrubar o seu templo. O templo do Espírito Santo. Porque ele será condenado. E esse templo, ele é bem claro. Sou eu. É você. Porque somos cada um de nós. Porque somos o templo do Espírito Santo. Onde Deus repousa em nós. Esse templo sagrado, onde Jesus falou, eu derrubarei esse templo em três dias. Eu o erguerei novamente. E as pessoas não entenderam naquela época. E até hoje, não entendem. Muitos. Ele estava falando do templo. Principal. O templo. Do Espírito Santo. Esse templo sou eu. É você. Somos nós. Então, se a casa. É do Espírito Santo. É de Deus. Então, por que que quebramos tantas as regras para fazer as nossas vontades erradas? Porque tudo que desejamos que não seja e não venha para um bem maior, para um amor maior, são coisas erradas de nós, de nossas vontades mentais, carnais. E que nos leva a nos afastar de Deus. Mas, enquanto estivermos nesse templo sagrado, esta casa edificada em Cristo Jesus, temos que ser obedientes. Amar. Amar a Ele, de todas as nossas forças e faculdades, de todo o nosso ser. É simples. Não tem nada de difícil. O difícil quem faz somos eu e você. Porque queremos que seja, que Deus seja do nosso jeito. Se Ele fosse, deixasse que nós fizéssemos as coisas do nosso jeito, nada sairia certo. Porque nós, nós somos egoístas muitas vezes, somos autoritários, somos mentirosos, somos indignos, somos muito pequenininhos. E Deus, em sua grandeza, nos traz para perto de si, nos fazendo o templo sagrado do Espírito Santo. Para que Ele possa nos guiar, nos pegar pela mão e atravessar o vale escuro e tenebroso da morte. Sem medo. Porque estamos com a vida, com o Senhor da vida. Estamos com a luz, a luz perpétua de Cristo, que ilumina e dissipa as trevas, desse vale escuro da morte. Por isso, que Ele nos pede para cuidar desse templo. Como o Pai, enquanto estiveres em minha casa, seguirá nossas regras, as minhas regras. Infelizmente, nós não seguimos e nos damos mal. Tropeçamos, caímos, levantando, caímos. Choramos, ficamos tristes, magoados, chateados, pegamos doenças. E talvez, muitas vezes, não somos curados, porque insistimos em caminhar sem Deus, sem Jesus. Insistimos em tirar esse Espírito Santo de dentro de nós, com as nossas imoralidades, com as nossas faltas, com os nossos pecados, com os nossos pensamentos, com os nossos olhares insanos, com os nossos ouvidos, que houve coisas que não deveríamos ouvir. Deus é o Pai, é o Pai, é o Pai que é Mãe, porque Ele mesmo nos criou. Então, Ele é um Pai-Mãe. Imagina o amor de uma mãe, que é o maior, junto com o do Pai. Imagina isso infinitamente. O amor verdadeiro é Deus, é esse Pai-Mãe, é essa inspiração do Cosmo, de todo o Universo. Que Ele está em todos os lugares, em todas as direções que olharmos. Ali está esse Deus maravilhoso, que nos cerca de tanto amor, de tanta proteção. Mas, mas, infelizmente, muitas vezes não damos a mínima atenção, nem queremos enxergar esta beleza, esta graça que é de estarmos aqui, unidos nesta casa, neste templo do Espírito Santo. Desonramos o Senhor, porque procuramos as nossas vontades, as nossas... procuramos os nossos caminhos, as nossas direções e não as de Deus. Mas, como o Pai amoroso que Ele é, Ele não nos força, não nos obriga, mas educa. Mas educa. Ele não nos bate, Ele não nos aprisiona, mas Ele nos cobra. Nos cobra, quando menos esperamos. Porque tudo que eu faço e você faz, está gravado aqui. Sua mente é um espelho. É uma tela de cinema que vai refletir os caminhos, cada passo da sua vida. Cada acerto e é, cada passo certos e errados, que eu, que você, caminhamos. E às vezes que desviamos do caminho que Ele gostaria. Às vezes que negamos a Ele. Por pensamento, por palavras, por atos, por omissões. Deus nos ama infinitamente. Samos obra de Tuas mãos. Mãos divinas. Mãos deste olheiro do universo. Que moldou, molda-nos. Sempre. Temos que pensar e ter a consciência que tudo que fazemos aqui, ela tem uma consequência. Não só para nós, mas para o universo. Principalmente ao seu redor, ao meu redor. Se somos luz, iluminamos ao nosso redor. Se somos escuridão, a nossa vida ficará nas trevas, infelizmente. Que cada um de nós possa ser a luz, a luz acesa para acender mais e mais irmãos. Que o nosso templo seja realmente digno. Neste Espírito Santo que Deus nos dá. Neste templo sagrado que somos, cada um de nós. Que deveríamos ser sagrados por toda a eternidade. Que quem tira o sagrado, quem tira essa essência divina ali dentro de nós, somos nós mesmos. Que Deus possa nos ajudar a ser fortes e continuarmos a obedecermos seus mandamentos, suas mensagens, o seu querer. E não o nosso. Porque o nosso sempre vai dar errado. Sem ele. Nada dá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como era no princípio, agora e para todos sempre. Amém. Meu Deus, meu querido, amado e bondoso Pai, vós que nos criaste com suas mãos, foste o nosso olheiro e do barro nos criou e nos criou com tanto amor que nos criou a vossa imagem e semelhança. Senhor, como vós és bom amoroso. Como vós é tão misericordioso. Porque desde a criação até hoje nos espera, nos aguarda, dá-nos mais, mais um dia, mais outro dia, mais um ano, mais outro ano, décadas. centenas e milhares de anos nos aguardando o retorno deste que aqui foste um dia barro que vós criou e nos deu sopro. E nós nem sequer, Senhor, falhamos a beleza que somos cada um de nós, porque somos feitos pelo Criador, o olheiro do Universo. Vós que é Pai e Mã e inspiração de todo o cosmo, porque vós criaste tudo e deste a vida. e nos aguarda tanto tempo o retorno a vós. Mas cada vez estamos mais longe de vós, porque preferimos caminhar sozinhos, escolher caminhos sozinhos. Preferimos tirar deste templo que somos o vosso Espírito, que é a maior riqueza que nós podemos ter, é sermos templo deste Espírito que pousa em nós. Senhor, nos perdoa, me perdoa em especial por tantas falhas, erros, pecados cometidos em toda a minha vida. eu vos agradeço por tudo, todos os momentos da minha vida, porque vós sempre esteve, está, e eu tenho certeza que estará, me guiando, me protegendo, me iluminando com a vossa luz, para que eu possa ser, Senhor, um espelho, para que eu seja uma luz na escuridão de muitos dos vossos filhos e filhas, meus irmãos e minhas irmãs, para que eu possa ser, Senhor, digno deste amor, digno de ser esse templo sagrado do vosso amor. E através de vós, com o vosso Espírito, e na presença de vós, esteja sempre em todos os meus atos, atitudes, nas minhas palavras, nos meus gestos, no meu olhar, no meu respirar, no meu ouvir, no meu eu completo, que nunca seja eu, mas vós, que haja em mim, porque a única coisa que eu preciso para não errar, é que vós esteja totalmente em mim, que não reste mais nada de mim, a não ser vós. Assim, eu não errarei, nem com meu irmão, nem principalmente com vós. E assim, eu vos peço por todos nós, quem abriu teu coração, para que vós possa transformar e moldar, e moldar as nossas vidas, pois vós pode, em qualquer momento, moldar e moldar, porque vós é o criador, é o olheiro, e nós somos o barro. Por isso, Senhor, eu não posso pedir agora por todos, mas quem aceitar e quiser, fale junto comigo, Senhor, molda-me, 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 Senhor, do vosso jeito, como vós quer que eu seja, e não do jeito que eu quero ser. Me mostra os teus caminhos e me faz caminhar por eles, porque os meus são todos tortos e errados. Senhor, me faz ser digno de vós, do vosso amor, e que me faça amar-te com a mais pura e infinita força que possa existir no universo, que o meu coração seja transpassado pela lança e transformado em uma chama ardente de amor por vós, porque tudo que eu quero, preciso e necessito nessa vida para ser e ter a plena felicidade, que é estar na vossa presença e fazer tudo para a honra e glória de vossa amada Filho nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, Senhor, derramai vossas bênçãos e graças sobre nós, vós que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos ai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes oramos diariamente, pelo menos eu oro diariamente, indiferente se é feriado, se é sábado ou domingo, se é se eu vou viajar ou não, eu sei que a minha força está na oração, assim Deus nos ensinou, porque o inimigo não dorme, o inimigo está à espreita a nos esperar, armando ciladas e armadilhas para nos pegar, e nesse cochilo que damos sem a oração, passamos pegos de surpresa, mas se oramos diariamente, indiferente, se é fim de semana, se é feriado, se viajamos, estamos um passo à frente, e será bem mais difícil de cairmos, porque estamos sobre a proteção do Senhor, porque vos falo isso agora, nós estamos à véspera de feriado, de carnaval, muita gente está viajando, muita gente já não mora já como deveria, imagine agora, sua constição, praia, mar, bloquinhos, enfim, esquecemos o principal, a oração, orai, orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, o caminho para a salvação, não está em bloquinho, não está em feriado, não está em tirar folga, porque de Deus nós não tiramos folga nunca, nós queremos estar cada vez mais próximos, juntos, unidos a Ele, porque é Ele que procede e quem vai nos dar o veredito da salvação eterna, ou a condenação, e a oração nos eleva a a essa a esse patamar de conversa, de intimidade com Deus e de proteção, por isso meus irmãos e minhas irmãs, meditem hoje, quem tiver paciência e quem quiser a salvação, ninguém é obrigado porque Deus não obriga, mas tem regras na casa dele, o templo sagrado do Espírito Santo, somos eu, é você, somos nós, então honre esse templo sagrado que é o teu corpo, que é a tua vida, que é o teu viver, paz e luz a parte do Senhor Jesus, maravilhoso, feriado para vocês, sempre na oração, na presença de Cristo Jesus, esse é o verdadeiro caminho da felicidade, a verdadeira felicidade, paz e luz. amém.